Olá, sou Eleonora Menicucci, a ministra de Políticas para as Mulheres. Em 2010, brasileiras e brasileiros mostraram nas urnas ousadia e confiança em eleger a primeira presidenta do país. Em sua cidade, Irine Lopes, do PT, é a candidata que eu apoio. Tenho certeza que Irine tem compromisso e determinação para trabalhar e mudar a vida das mulheres. As mulheres podem, e essa é a prefeita que Vitória precisa. Vote Irine, vote 13. Irine Lopes, do PT, é e a para ação e procurando as trancas